O Bom Demais e a turma do CH fizeram uma super parceria e estão juntos no corso. Vem aí o espaço mais privilegiado da festa popular mais esperada do ano. Espaço CH VIP Bom Demais, com roupa em bar de escola e drinks liberados. E mais, buffet, DJs e bandas agitando a galera. Garanta logo o seu lugar no Espaço CH VIP Bom Demais. Informações na ótica do centro. Libere a fantasia e venha se divertir com a gente no Espaço CH VIP Bom Demais. Obrigado.